Você sabe que dirigir sem atenção dá multa? Pois é, gente, ela tem se tornado cada vez mais comum no trânsito de Aracatuba, viu? Essa multa, infração leve, dá três pontos na carteira e um prejuízo no bolso do motorista de mais de 88 reais. O senhor sabe quais são os critérios da multa de dirigir sem atenção? É, mais ou menos. Não estou muito a par, não. Não. Não, não sei. É, mas dirigir sem atenção no trânsito dá multa e pesa no bolso. No primeiro trimestre em Aracatuba, esse tipo de infração foi a terceira mais cometida por motoristas e motociclistas. 671 multas foram aplicadas, uma média de sete pessoas autuadas por hora na cidade. O Wesley passou por isso recentemente. Ele andava de moto sem travar corretamente o capacete. Quando a multa chegou na casa dele, foi aquele susto. Quando chegou a multa, né, na minha casa, a primeira coisa que eu perguntei, eu falei o que estava faltando. Porque a hora que eu vi, para mim foi uma surpresa. Agora ele aprendeu a lição. Agora eu só ando com a viseira fechada, né, eu já saio de casa e já coloco a travinha aqui do capacete. Andar sem travar o capacete é só uma das diversas infrações que se encaixam na direção sem atenção. Ela é subdividida, né, por observações, né, nós temos também a pessoa procurando algum objeto dentro do carro, mexendo no som, a viseira arriscada, o capacete sem viseira, isso tudo enquadra em dirigir sem atenção. Ela é uma multa de três pontos na carteira, uma multa leve e aproximadamente aí 88 reais. Por isso, a Secretaria de Mobilidade Urbana tem orientado sempre os motoristas. A pessoa, quando for usar a moto, dirigir o seu carro, que ele preste atenção no trânsito, não desvie o foco do trânsito, porque ele desviando, por segundos que seja, ele pode estar gerando um acidente e pode estar se machucando grave ou até perdendo a sua vida.